Fala galera, beleza? É o seguinte, molecada. Hoje estamos aqui trazendo mais um vídeo lá da live. Então se você ainda não acompanha as lives lá no Facebook, primeiro link aí na descrição, fb.gg barra canalvgames. Estamos jogando vários jogos maneiros lá na live, então se você quiser acompanhar, dar risada, zoar, trocar uma ideia, link na descrição. Curte lá a página, segue nós. E lembrando também que a gente criou um novo canal. O vídeo aí do novo canal vai estar na descrição pra você dar aquela força, seguir, comentar, curtir. E é isso, quando tiver vídeo aqui, não tem lá. Quando não tiver vídeo aqui, tem vídeo lá. Então é isso, se inscreve lá, dá essa moral pra nós. Tamo junto. Nesse prédio mesmo? Ou quer cair lá atrás na delegazita? Vamos na delegazita. Foda que pub faz tempo que eu não jogo, mano. Daí eu não lembro como é que faz pra cair da hora, tá ligado? Vamos ver se a gente tá pro mesmo pra cair na base. Que é profissional, né, cara? Ui! Nossa, que isso? Ai, tomei. Meia, Japão, como é que tamo aí? Já tô com uma ump e use. É, tô com ump também, mano. Dá pra aproximar do cara aqui. Ah, filha da puta. Pô, de capa 3 ele me nocauteou, velho. Boa, Japão. É, moleque. Nóis! Nossa, joga demais esse moleque. Será o monstro do pub de... Agora foge, negão. Agora foge, negão. Onde que eu tomei, mano? Tá vendo aqui, né, onde a gente veio? Boa, joga muito. Hero, meu. Para, para, para. You is my hero. Entendeu? É, a Biela é o seu nome. É, hero. Nem peguei o Scarelli. Tu roubou o meu Scarelli. Ah, é que tô bugado. Tem uma card aqui, ó. Tô, tem uma card. Tem uma mira, acho, 3x. Ah, já tem uma mira, é bom, gente. Seja mais de perto. Tem um kit, né, mano? Ah, tem um kit aqui, pô. Tô aqui, ó. Tem gente vindo. Ah, não. Tô aqui, ó. Tem gente vindo, tem gente vindo. Ai! Caralho! My bot. Tô com o negocinho, só tem que dar pra ficar folgado, amiga. Tem que achar uma costureira. Ei, Bielena, tu que tá muito tempo aqui, você conhece a costureira? Ei, fala baixo! Caralho, tá atrapalhando aí. Será que tem mais gente? Porque a gente tá safe, né? Vai subir na torre? Sim, senhor. Acho que tem mais gente sim, viu, mano? Ali, hero. 295 ali, ó. 305 ali. Dei uma. Ah, vejo. Dei outra. Nossa, 1024, cara, tá? Sou eu, pô. Não, o cara... Ó, ficou bom, cumpri? Eu tô caído. Só pra... Ah, você caiu, pô. Caiu, pô. Cadê onde você deitou? Não, não. Tô em cima aqui. Eu dei uma em cada, velho. Tenta matar os caras. Tenta matar os caras. Tem mais, viu? Aham. Tinha uns caras lá pra trás, senhor. É, eu dei um tiro em cada, mas tem mais gente ali. Ah, vi. Ah, ia pegar. Belo tiro. Era aquele lá que matou os caras, que eu tinha dado bala. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar minha 20. Sim, senhor. Mas você falou, quando apareceu na tela, eu jurei que era você que tinha deitado o cara de M24, tá ligado? Não, não. É que eu tava sem, né? Eu não tenho M24. É, eu achei também, eu achei que você tinha achado lá. Eu levei só uma soca. Tem alguém silenciado aqui, viu, mano? Cuidado. Ah, aqui, ó. Tem mais sim, tem mais sim. Tô vendo aqui na minha direita. Ah, não. Só frente, só frente. Ah, isso aqui é bom, tia. Esse aqui é o bot também. Caiu direto? Não. Você achou de M24 ali? Não, senhor. Opa, alguém tá vindo. Não achei, mano. Mas deve tá por aí, com certeza. Matou? E o bot. Boa, Japão. Tem silenciador de AR aqui, você quer? Não. Não gosto muito não, de AR. A gente tá safe ainda, mas o próximo que vai fechar. Opa, é um cara ali. Opa, errei. É, 50. Ai, caralho. Morre, não? 50 aonde, Japão? E aí, ó. Caiu. 50 aqui, pra mim, não tem nada, mano. Caiu no mar mesmo. Tem um barco aqui. Também achei um barco aqui. Hã? Pega aí, eu pego aqui. Não, pontezinha ali pra camperar, era nice. Era, não? Vamos para onde? Melhor. O que é aquilo? Não, tá a pena a orelha. É onde? Onde, de onde? Era, é jet ski. Era jet ski. Autodrop. Ué, aqui é o horário do óbito. 145. Ah, longe. Não dá pra ver daqui, não. Ele vai pegar a montanha ali em cima. Dropou ali, hoje, Japão. NW. Acho que foi lá pra Ponshiki, velho. Caralho, fechou a porta da minha cara. Vagabuda, o cara fala graças e veja a boca. Pô, é uma safada. Eu não sei onde. Vai ser que foi provado sim. Olha lá. Ali, eu tô vendo atrás do... O bagulho da Warner Bros. ali. Sei lá que porra é essa, cara. Fala direito, mano. O tanque de água, o tanque de água. O Warner Bros., sei lá que que é isso, mano. Caralho, de 27, caiu pra 15 em 3 segundos, mano. Deve ser player, então. Já vi o cara. Só um... Um atirito. Ah, nem fudendo que eu não peguei a kill, velho. Quem pegou a kill dele, mano? O sargento, o sedento aí, ó. Tá onde? Aqui embaixo, na cara. Ah, embaixo, embaixo. Eu vi. Não grita. Pera aí, rapidinho. Entro na casa. Tem mais. Foi. Cara, quem que matou esse sedento, mano? Eu tinha dado um puta de um tiro de... Ah, caralho. Que susto, filha de uma puta. Mano, do gás eu percebi que os caras não costumam vir nesse... Nesse... Nesse pub, tá ligado? Não. Qualquer coisa, velho. A pessoa não fica muito louva. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Você pegou a seringa? Matou quanto? 20 já? 8. 20. 8? Aham. Já que você matou mais? Pensei que fosse 20 só no... Só na base. Só na base. Opa, tomei. Ei. Ei. Hein? Ei. Estou abrindo aqui na direita, Japão. Cuidado. Vai pela esquerda. Onde você tá, velho? Qual direção? É atrás. É atrás, porra. Você não deitou o cara aqui atrás? Ah? Você não deitou o cara aqui atrás? Matei os dois, porra. Ah. Ah lá na frente ali, ó. 330. Atrás da árvore. Ah, não. Não era, não. Isso. Era mantendo. Ah! Japones, eu morri pro gai não, né? Pelo amor de Deus. Eu te soco a porrada, velho. Eu juro que eu vou uma passagem pro Japão só pra te socar a porrada, velho. Vem pra lá que eu vou morrer. Ah, japonês. Puta, você não tinha visto. Ah, japonês. Puta que pariu, japonês. Puta, mano. Não tinha visto. Na moral, velho. Eu tenho... Ah, eu tô vendo eles. 275. Eles estão mais ou menos pra cá, ó. Pode cair. Tá atrás de alguma coisa? Já vi. Ele matou? Não, eu morri. Viu. Por quê? Porque ele morreu. Você viu os dois ou viu um só? Vi só um, cara. O outro vindo negativo aí, pão. Bate, bate. Mata ele, mata. Mata ele. Mata, mata. Não é eu, não. É o meu amiguinho que tá jogando. Hã? É o meu amiguinho que tá jogando. O japonês é muito burro, velho. Mano, tava distraído com a... Ah, presta atenção, mano. Dá um tampa no orelho dessa desgraçada, velho. Que porra, mano. Não, é que eu deixei pra você brilhar, pô. Eu já matei oito, já. É, nem sabe... Aí, eu tô... Emocionou. É a sua esquerda? Aí, ó. Usa tudo, mano. Hã? Você ganhou? Aí, não. Não, não. Tá, sim. Então, 1,5 mil. Euもう ouviu! Eu vou saber. Boa, mão capa, foi na mão, não foi não, aí, aí pô, agora foi capa, boa, tá vendo Eu confio, pô, já sei o título desse vídeo